O poder público é também atingido pela LGPD e isso segue uma tendência internacional. Então, globalmente, quando a gente estuda proteção de dados pessoais, a gente vê que a ideia é realmente estabelecer proteções para o cidadão, tanto nas suas relações com o setor privado, como também perante o setor público, que é, como você disse, um grande tratador de dados pessoais. O desafio que se coloca no caso brasileiro é porque, de fato, a gente já tem um verdadeiro emaranhado de leis e de regulamentos e de decretos que estabelecem regras e condições de contorno para o tratamento de dados no âmbito do poder público. E a LGPD chega de uma maneira um pouquinho disruptiva, estabelecendo outras condições de contorno, outros conceitos com os quais ainda estamos aprendendo a lidar. Então, um desafio grande nesse momento, eu diria que é revisitar as nossas bases legais, avaliar o que nos legitima tratar dados em cada circunstância específica, dentro de cada órgão público e estabelecer realmente uma governança de dados que inclua procedimentos que assegurem que esses dados sejam utilizados de maneira legítima, correta e de acordo com as expectativas dos cidadãos. Há uma conversa de adiar, já existe um projeto de lei para adiar esse prazo, de quem está acompanhando, análise que vocês fazem. Como é que está essa preparação para dentro do governo? A gente escuta muito que no lado privado falta muita coisa. O governo está mais preparado ou o governo também ainda aguarda uma autoridade nacional de proteção de dados para começar a avançar nesse assunto? Enfim, lá no MCTIC nós não somos responsáveis diretamente por implementar políticas de governo digital. Então, eu falo um pouquinho como observadora. E eu diria que tanto no setor privado como também no setor público ainda há muitas incertezas e que talvez a ausência de uma autoridade tenha nos atrasado em termos de adotar procedimentos. Existe uma insegurança natural, tanto a gente público como privado, no sentido de e se eu começar e tiver tudo errado? Por onde eu começo? O que eu deveria fazer? Para quem que eu pergunto? E essa é uma perplexidade, eu acho que é universal, nessa fase em que a gente está se preparando para a entrada em vigor da lei. E o ponto que eu salientaria é que a própria lei, ela traz a abertura para que também os entes regulados participem da conformação do ambiente regulatório por meio de códigos de conduta, códigos de boas práticas, enfim. Então, haveria sim oportunidade para que o poder público começasse a buscar a sua adequação, a mapear onde estão os dados, de onde vem, quais são as bases legais, para que eu utilizo em preparação para talvez uma abordagem mais estruturada, mais transversal ao longo do governo. Agora, não vamos subestimar a complexidade, porque 5.500 e tantos municípios, a própria esfera federal é uma esfera grande, complexa, com culturas diferentes, estados de maturidade diferentes. Então, sem dúvida, não é algo que vai ser resolvido assim da noite para o dia, exige um esforço concatenado. Nessa observação, como você mencionou, e acompanhamento de como as coisas estão caminhando, qual é a perspectiva para até agosto? O que terá acontecido, se é que terá? Existe uma expectativa nesse momento quanto à edição do decreto, que cria a estrutura da autoridade, e uma expectativa também de que sejam indicados, sabatinados, nomeados, conselheiros diretores, e, subsequentemente, criada a estrutura regulatória. Uma vez constituída a autoridade, existe um trabalho regulatório que também não é de se desprezar, porque há uma série de atos normativos que precisam ser expedidos, tanto relativos ao próprio funcionamento da máquina, como também de orientação aos entes regulados, e todos esses passam por consulta pública, enfim, todo aquele procedimento que nós conhecemos de agências reguladoras. Então, me parece que, num cenário em que não haverá muitas pessoas, e que haverá muitas demandas, seria importante eleger prioridades, e eu diria que um aspecto muito importante que a autoridade pode desempenhar é esse papel um pouquinho educativo, de gerar um ambiente de incentivos para que o compliance aconteça, ao invés de iniciar por uma perspectiva punitivista, que seria sequer justa, visto que o marco regulatório ainda está se estruturando.